TVN, TVN, essa TV é nossa. Eu vou de novo a Cambuquira, meu querido solta aí pra mim uma das fontes mais belas do Brasil, uma das águas mais gostosas do Brasil. Eu estou falando da Marimbeiro, uma fonte linda, maravilhosa, que a reportagem é de Marcelo Lemes e minha amiga Suya. Solta pra gente! Olá amigos, hoje eu estou diretamente aqui da cidade de Cambuquira, bairro do Marimbeiro, mais precisamente às margens aqui da MG 167, pra mostrar pra vocês um bem natural que a cidade de Cambuquira possui. Dentre as cidades das hidrominerais, essa fonte que nós vamos mostrar pra vocês é única aqui na cidade de Cambuquira e também na nossa região. Vem com a gente, vamos conhecer um pouquinho. Estamos aqui agora dentro já da fonte do Marimbeiro, pra mostrar pra vocês esse lugar que é maravilhoso. Esse lugar que é de uma tranquilidade incrível e que possui, como a gente já disse na abertura dessa matéria, propriedades únicas aqui no sul de Minas. Eu estou aqui com a Suya, que frequenta este lugar aqui há mais de 50 anos, né Suya? Sim. Pode falar um pouquinho pra gente sobre essa fonte, das experiências sul com essa água. Conta pra nós um pouco como que é viver na cidade de Cambuquira, no bairro do Marimbeiro e ter uma fonte dessa aqui praticamente ao lado de casa. Então, é um privilégio na realidade nós termos essa área arborizada, com dois banheiros e a fonte nos oferecendo uma água medicinal, que ela trata exatamente o problema intestinal. Se você tem problemas gastrointestinais, essa é uma indicação, a fonte do Marimbeiro. É uma água deliciosa, pura e uma das únicas aqui do sul de Minas. Nenhuma outra cidade tem a água do Marimbeiro. É uma fonte riquíssima e muito bonita, como vocês podem presenciar. Gostaria de convidar a todos que viessem conhecer a nossa fonte do Marimbeiro, a fonte de Cambuquira. Uma água medicinal e uma água pura, cristalina e que faz muito bem pra saúde. Tileone, meu amigo, gostaria muito de te convidar para vir aqui e constatar pessoalmente a nossa riqueza. É isso aí, você que está passando as margens da MG167, faz a sua parada aqui na fonte do Marimbeiro, em Cambuquira. Você não vai se arrepender de provar essa água maravilhosa, gaseificada naturalmente. Não é isso aí, Suyã? Isso, saúde! Saúde a todos! Te espero aqui, Tileone. Eu sou Marcelo Lemes, juntamente com a Suyã, para o Jornal Na Boca do Povo. Até lá! Um abraço a esse pessoal maravilhoso que faz o nosso jornal cada dia melhor. Enquanto eles estão tomando uma água deliciosa, né? Nós vamos tomar água torneral mesmo. Não é isso, meu filho? Mas o importante é que nós estamos de bem com a vida.